Salve, salve, terra negra! Chegamos em Foz do Iguaçu para fazer uma abordagem sobre o islamismo, nessa cidade que tem a maior proporção de muçulmanos da América Latina. Para isso, chama a vinheta! Salve, 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 salve. Salve, 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 sal que é complicado fazer essas expedições para levar conhecimento in loco. Para isso, a gente precisa da sua ajuda. Deixe seu like, seus comentários e, se possível, compartilhe nossos vídeos. Vamos às informações. É interessante nós pensarmos a chegada do islamismo no Brasil. Considera-se que as duas primeiras pessoas islâmicas no Brasil foram duas pessoas que estavam no navio do Pedro Álvares Cabral, que a portou aqui no Brasil em 1500. Mas há uma certa controvérsia em relação a isso. Então, consideramos que a grande leva de islâmicos para o Brasil começa com o chamado islamismo de escravidão. Grande parte dos negros africanos que vinham para o Brasil, eles estavam localizados no norte da África. E é uma região que, inclusive, hoje ainda tem um predomínio muito grande da religião islâmica. Então, esses negros vinham para aqui e já traziam essa religião. Claro que houve um choque cultural muito grande. É interessante nós pensarmos que a maior parte desses negros do norte da África, que eram islâmicos e que vinham para o Brasil, eles se direcionaram principalmente para qual porto brasileiro? Da Bahia, Salvador. Tanto que é interessante você observar que a ala das baianas, que tem no Carnaval Carioca, ou as próprias baianas usam aquele turbante, aquilo lá é influência da religião islâmica. O que pouca gente sabe. O grande marco dessa presença do islamismo de escravidão no Brasil se deu justamente em Salvador, em 1835, quando acontece a chamada Revolta dos Maleses, ou simplesmente Revolta Males. Foi uma revolta de negros islamizados, que não podiam cultuar sua religião, eram oprimidos, queriam maior liberdade religiosa, e vão se organizar para tentar criar, inclusive, uma república na região, separada do restante do Brasil, uma república de negros. E o que é interessante pensar? Negros islamizados. Todos os negros maleses islâmicos seriam libertados. Os negros que não fossem maleses continuariam escravos. Foi o grande marco no Brasil desse islamismo de escravidão. O segundo momento é o chamado islamismo de imigração. Ele vai acontecer no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Principalmente, não só, mas sírios libaneses, fugindo dos horrores da guerra, vêm para o Brasil. Em busca de quê? Eles vêm em busca de expectativa de crescimento, de enriquecimento econômico, mas também de uma região onde, supostamente, houvesse uma maior liberdade religiosa, diferentemente de outras partes do mundo. Terceiro momento, o islamismo de conversão, sendo que os islâmicos preferem chamar de reversão. Na crença islâmica, todos nós nascemos islâmicos. E nós estamos só voltando à nossa origem religiosa. A pessoa, então, quando ela retorna para o islamismo, é uma pessoa revertida. Tem crescido muito no Brasil, não só no Brasil, em várias partes do mundo. Esse tipo de islamismo, uma vez que é uma das religiões que mais cresce no mundo atualmente. Vamos tentar entender o crescimento do islamismo no Brasil. Quais são os elementos que explicam o crescimento dessa religião no Brasil? Apesar dela crescer no mundo inteiro, mas no Brasil. Vocês já ouviram falar da novela O Clone, que passou na Rede Globo? É interessante que algumas pessoas consideram isso, que a novela O Clone teve um papel importante, porque ela mostra o povo árabe e islâmico, que são duas coisas diferentes, mas ela mostra de uma forma diferente que estávamos acostumados a ver, numa visão muito mais otimista, divertida. Isso despertou nas pessoas uma curiosidade enorme por entender essa nova religião. E é interessante que um dos pontos positivos, ou diria facilitadores, é que a conversão ao islamismo é muito simples. O primeiro passo é você aceitar que só existe um Deus, Allah e Maomé, o seu profeta. Essa simplicidade é um outro elemento que leva um grande número de pessoas a aderir a essa religião. Falta coisa ainda, não? Outro ponto é a taxa de fecundidade. Uma questão que ela é bem controversa. Para algumas pessoas, eles alegam que a taxa de fecundidade dentro da família islâmica, ela é maior do que em outras. Isso é uma coisa que ela é controversa, é discutido. Agora, uma coisa no Brasil, nós temos certeza. Nos últimos anos, a conversão ou a reversão de pessoas para o islamismo tem acontecido muito mais forte entre as mulheres. Calcula-se que em torno de 70% dos revertidos sejam mulheres e pessoas de idade entre 20 e 40 anos. Observem que muitos jovens estão se convertendo ao islamismo. E, finalmente, um outro ponto muito interessante é que o islamismo trabalha muito com a ideia de justiça social. Então, em comunidades marginalizadas, a presença do islamismo tem sido muito forte, tem crescido bastante. Então, estão aí alguns fatores para a gente entender esse crescimento do islamismo no Brasil. Estamos em Foz do Iguaçu, que é um centro no que diz respeito ao número de muçulmanos no Brasil em termos proporcionais. É a cidade que nós temos o maior percentual de muçulmanos na América Latina. E vem uma pergunta que é a seguinte, como se formou essa comunidade aqui em Foz do Iguaçu? Legal. Essa comunidade se formou com a chegada de alguns imigrantes libaneses há mais de 100 anos. E com essa imigração, eles trouxeram seus familiares, seus parentes, seus entes queridos, que foram aumentando essa população. E como essa característica do povo árabe é uma característica de viver em grupo, uma característica tribal mesmo, eles vão puxando o outro. E isso fez com que a região de fronteira, pujante no comércio de exportação e importação, fizesse com que atraísse cada vez mais pessoas para a sua sustentabilidade, seus investimentos, suas famílias, e decidir alojar aqui a sua vida e fazer a sua prosperidade aqui nessa cidade. O senhor falou do crescimento da população árabe e existe uma confusão muito grande entre árabe e muçulmano. Sim, sem dúvida alguma. Então, quando nós falamos de árabe, são os povos árabes, aqueles que falam a língua árabe. Então, nem todo árabe é muçulmano. Então, o muçulmano é aquele que acredita em Deus único, no islã, na paz. E essa diferença entre ser árabe e ser muçulmano é muito clara. O islã é confundido com a língua árabe, com os povos árabes, porque o Alcorão foi revelado em árabe. E no que diz respeito ao mundo muçulmano, existem várias segmentações do islamismo? Existem algumas divisões, como a igreja católica existe, outras religiões, como também existem os sunitas e os xiitas, que são as principais dentro do islã. Sendo que a característica sunita, ela engloba hoje mais de 90% da população muçulmana no mundo hoje. O senhor falou, fez uma comparação com a população cristã. Aproveitando este momento, como que Jesus e Maria são vistos dentro do islamismo? Excelente pergunta. Quando a gente fala de Jesus e de Maria, eu gosto de lembrar que Maria é a única mulher que tem um capítulo inteiro no Alcorão. Maria, mãe de Jesus, ela tem uma simbologia muito forte no Alcorão. É uma das pessoas mais exemplares que existe dentro do Alcorão. Lembrando aqui que o Alcorão, a base dele é o Velho Testamento. Então não tem como você falar do Alcorão ou do islam se você não falar de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Ismael, falar de Maria, falar de Jesus. Isso faz com que a gente, quando fala de Jesus, a história é a mesma. que Jesus nasceu de Maria, da Virgem Maria, que ele falou quando era bebê ao berço, que ele tinha os dons dos milagres, que ele tinha o dom da cura, que ele tinha o dom da ressurreição dos mortos, que ele tinha o dom realmente que Deus lhe proveu, como todos os outros profetas que tiveram dons. E muitos profetas também não tiveram dons. Podemos usar como exemplo Noé. Noé não teve dom. Noé construiu a sua arca, ele não tinha mágica, ele não tinha poder. E era um profeta de Deus. E isso faz com que Jesus tivesse essa grande diferenciação para o católico, para o cristão, e muito mais ainda para o muçulmano, que é a última das religiões seladas entre as três religiões mundiais, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nós percebemos aí, com várias literaturas, que a população muçulmana tem crescido muito no mundo. Aqui no Brasil, nós temos esses dados em relação à Europa, em relação à Ásia. No Brasil, tem apresentado crescimento também? Sim. A religião muçulmana vem sendo buscada por pessoas que gostam de informação sobre clareza dos dados e daquelas notícias que são ditas. E os Estados Unidos, é relatado, que é o maior país de adeptos em conversão ou reversão ao islamismo. Então, isso mostra para a gente que toda a América existe uma curiosidade, uma necessidade de uma religião que lhe traga realmente paz, que lhe traga amor, que lhe traga conforto e, principalmente, verdade naquilo que traz nas suas informações e na sua missão da palavra. O senhor falou de paz, de amor e de conforto. No entanto, nós sabemos que, muitas vezes, o muçulmano sofre com a islamofobia. E, neste contexto, vem a pergunta que é a seguinte. O que é ser muçulmano no Brasil? Existe algum tipo de preconceito? Não existe o preconceito. Existem momentos em que a mídia, muitas vezes, coloca um posicionamento, como ele faz com o negro, como ele faz com o LGBT, como ele faz com outras segmentações de pessoas ou raças ou religiões que são minoritárias no mundo. E isso faz com que, naquele momento que ocorreu algum movimento, por exemplo, 11 de setembro, façam um desencadeamento de revolta ou de rejeição ou de falta de informação e a reação humana negativa àquele grupo, àquela população, àquele povo. Agora, você vai colocar os dois novos. O outro inteiro, lá, três, dois, um, 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 até a sete. Legal. Agora, você faz assim. Só com o óleo, joga, só passa sobre o cabelo, e fica ali. Nós conversamos um pouco antes e você havia me falado o Ramadã. Eu queria que você explanasse sobre o Ramadã e como que se dá o funcionamento, entre aspas, desse Ramadã aqui no Brasil. O Ramadã é um dos pilares do Islã. Então, o Islã tem cinco pilares. Primeiro, é você crer em Deus único. Segundo, é você orar cinco vezes ao dia. Terceiro, é você fazer o seu Ramadã, ou seja, jejuar uma vez ao ano durante 30 dias ou 29 dias, depende da lua. O quarto, é você fazer o zakat, você pagar o seu dízimo, que é 0,25% do seu lucro anual. E o quinto, é você ir à Meca uma vez na vida, se você tiver condições financeiras ou de saúde. Quando a gente fala do Ramadã, a gente fala de jejuar. Então, o muçulmano é orientado a partir da sua puberdade, vamos colocar 10, 11 anos, que ele jejue do nascer, do nascente ao poente, do nascer do sol ao pôr do sol. O muçulmano segue um calendário lunar. Então, esse calendário lunar, ele pode ter variações de um dia até durante os meses. E cada ano que passa, o Ramadã vai retrocedendo em média 10 dias. Então, quer dizer que, quando você jejua o ano passado, no mês de julho, você vai retroceder para esse ano. E ano que vem, você retrocede mais 10 dias. Então, todos os meses do ano, vão ser contemplados com o Ramadã. E normalmente, se faz todas as famílias, fazem reuniões, festividades durante o Ramadã e no final do Ramadã, que é a festa principal. O Terra Negra tem a sua origem bem geográfica. Nós somos quatro geógrafos, né? E agregamos agora professores de História, de Filosofia e Sociologia. Tenho uma curiosidade sobre a construção da mesquita. Ela tem uma orientação diferenciada, não tem? Legal. A construção da mesquita aconteceu em 1980 até 83. Ela tem direcionamento a Caaba, ou seja, a Meca. Então, esse direcionamento está a aproximadamente 310 graus ao nascer do sol. Se você olhar da rua, você vê que ela é inclinada, ela não é paralela à rua. E todas as mesquitas estão direcionadas a Caaba, segundo a orientação do profeta, para que nós orássemos em direção a Caaba, né? Que é o templo, o templo religioso, que foi construído por Abraão, que não era muçulmano. Nem existia o Islã naquela época. Estamos falando de Velho Testamento. Então, quando Abraão foi enviado, recebeu a mensagem de Deus para que levasse Ágar e seu filho Ismael ao deserto, para que confiassem na mensagem e deixassem eles lá e retornasse, foi o que ele fez pela sua fé, pela sua fé divina. E nisso ele concluiu aquilo que ele deveria fazer. Deixando eles lá, então, nos pés de Ismael, brotou-se uma fronte de água, onde Ágar buscava entre duas montanhas, que chamam Safa e Marwa, estão lá até hoje essas montanhas, pequenas montanhas, e ela buscando ajuda naquele deserto, não ia morrer de sem suprimentos e sem água, brotou-se, então, uma fonte de água nos pés de Ismael, que está lá até hoje essa fonte, brotando água para toda aquela região, onde fica, então, Caaba, que é dita a pedra negra, só que ela não é negra, ela é revestida por um manto, por um pano para a proteção do sol desértico e preservação da sua estrutura, nada mais é do que um templo religioso pequeno, que não é habitado porque ele é pequeno. Para aquela época tinham-se ali, provavelmente, orações e reuniões, onde, ao redor dela, foi-se construído, então, uma mega estrutura que cabe lá, mais de 2 milhões e meio de pessoas ao mesmo tempo, são vários andares com estrutura gigante para que todos os muçulmanos do mundo possam, então, uma vez na vida, participar da sua peregrinação religiosa, sendo que naquela região, é um dos dois pontos, que é no Monte Árafa, aonde se posiciona, que Adão desceu do paraíso, naquela região. Se a gente puder ficar parado no cantinho ali, está ótimo. Onde está aquela placa de música lá, está vendo? Cadê a musical lá? Ah, tá. Acho que da placa já está ótimo. É, porque aí não atrapalha ninguém. Tá ótimo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem do Islã para todos que nos acompanham. Legal. Para que vocês conheçam o Islã, busquem pessoas realmente informadas, busquem as mesquitas, os sheiks no Brasil, na sua grande maioria, falam português, adoram receber visitas, e você é convidado a participar conosco nas orações, em volta do meio dia e meio, uma hora, depende do fuso horário da sua região, para que você participe na oração traduzida em português e conheça mais sobre essa religião que traz paz, a mensagem e amor no coração de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Beleza? Obrigado. Valeu. Obrigado, doutor. Então é isso, pessoal. O Terra Negra chegando longe para levar conhecimento para você. Contamos com sua contribuição, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos. Até mais. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negra